Muito bem-vindos nessa nossa live que vamos trabalhar hoje na disciplina Princípios e Práticas da Educação à Distância. Eu sou a professora Maria Aparecida, que estou responsável por essa disciplina. Queria agradecer a participação de todos, quero agradecer a professora Elenir, coordenadora do curso que está acompanhando, também a Patrícia, que é a nossa técnica, que está acompanhando aí o processo, e a professora Ana, que é a nossa intérprete de Libras, pela disponibilidade e nos ajudar nesse processo todo. É um grande prazer, eu sou professora da universidade e atuo na Educação à Distância há mais de 15 anos, né, e coordeno hoje a Educação à Distância da Universidade e também a Universidade Virtual do Paraná. E é uma alegria poder trabalhar um pouco com vocês nessa disciplina. Então, nossa disciplina, ela é a primeira do curso e hoje ainda nós não temos todos os nossos alunos matriculados no curso, ainda estamos em fase de chamamento da segunda, da segunda chamada de alunos, que deve se encerrar essa semana. Então, por esse motivo, nossa, nossa live também está sendo gravada, vai ficar disponível no canal para que outras pessoas que têm acesso ao curso possam ter mais informações do que eu estou falando. Então, a nossa ideia é ter essa live hoje e uma no dia 28, que seria mais para a gente ainda revisar os conteúdos juntos com vocês. Essa é uma live de introdução em que eu vou discutir um pouquinho com vocês o que já está proposto na disciplina, mas tentar avançar um pouco mais em alguns conceitos, tá? O chat está aberto, vocês fiquem muito à vontade para fazer colocações, questões que eu vou acompanhando e aí, na medida do possível, vou respondendo-as, né, para que tudo fique muito claro, tá? Quero agradecer também aos nossos doutores que acompanham essa live, o meu muito obrigado a vocês pela participação e por toda a dedicação neste curso. Então, vamos lá, né? A educação à distância, ela é uma modalidade de ensino, eu acho que isso todo mundo sabe, nós só temos duas modalidades de ensino no Brasil e no ensino superior, que é a modalidade de ensino presencial e a modalidade de educação à distância. Contudo, nós vivemos uma situação hoje, contudo, nós vivemos hoje uma situação um pouquinho diferenciada, né, que é a do ensino remoto emergencial, que não é educação à distância, embora a gente veja muitas pessoas, muitos canais de comunicação, muita gente colocando que o que não é presencial, então, é à distância, mas a gente prima para a conceitualização da nossa educação à distância de uma forma bastante diferente, então, ela não é um ensino remoto emergencial, vocês estão se inserindo num curso de educação à distância, muitos de vocês já devem ter cursado, outros sabem que é uma metodologia diferenciada, é uma proposta que tem todo um suporte, né, de um design pedagógico de curso, então, ela não é uma proposta que você coloca, assim, como emergencial, ela tem a figura dos tutores, ela tem um trabalho muito forte com a mediação pedagógica, com os processos avaliativos, e também porque, além de ser uma modalidade, ela é uma ciência em que a gente estuda várias outras nuances que são decorrentes da própria educação à distância, então, quem estuda educação à distância, ela vai estudar um pouco daquilo que a gente colocou para vocês na disciplina, mas muito, muito, muito mais, né, muito, muito mais, porque se a gente fala em tecnologias de educação, tem a ver também com educação à distância, se a gente fala em momentos disruptivos, em disrupção, como estamos vendo agora, a gente está falando também, né, em educação à distância, quando a gente fala, por exemplo, em convergência de mídias, tem muito a ver com o que se trabalha na educação à distância, quando você fala em textos multimodais, que é uma área muito forte dentro da linguística, a gente também tem muito a ver com as práticas de multiletramentos, que tem uma especificidade também dentro da introdução à educação à distância, o que tem de possibilidades de estudos, né, e que isso ajuda cada vez mais a pensar as relações da educação à distância com todas as outras faces da sociedade, da questão cultural e social, tá? Então, nesse sentido, eu queria colocar um pouquinho para vocês da minha disciplina, então, a minha disciplina foi pensar em três unidades, a primeira unidade é a sociedade em Ried, que é o que eu vou me deter um pouquinho mais a falar para vocês, só pedir licença um pouquinho, que eu vou desligar o WhatsApp aqui, que estava só um minutinho. Desculpa, então, sociedade em rede, a segunda unidade é a AD como ação política e educativa, então, a gente tem que colocar a AD não só como uma método, uma modalidade de ensino, mas que ela tem todo um pressuposto político, educativo e social, e a última é um ambiente virtual de aprendizagem, que no nosso caso a gente trabalha com o mudo, vocês já tiveram a imersão ao mudo, estão tendo, né, acesso a ela, mas a gente também quer discutir o que que o ambiente virtual de aprendizagem se constitui, né, ele não é simplesmente uma plataforma que você deposita conteúdos, ela tem toda uma aplicação pedagógica relacionada a isso, tá? A disciplina é uma das mais flexíveis do curso, né, então, ela é bastante flexível, ela foi pensada de uma maneira de vocês terem contato com o próprio ambiente, então, a gente não está muito atrelado em questões avaliativas em todas as unidades, vocês vão perceber isso, a gente só tem uma única avaliação no final da disciplina, e depois dessa avaliação a gente também tem o que a gente chama, né, de uma segunda oportunidade, que a gente chama de atividade complementar, que vocês vão poder fazer caso eu não atinjo a nota, mas eu espero sinceramente que vocês atinjam, porque não é difícil, a gente pensou ela assim de uma forma tentando deixá-la o mais agradável possível, então, se vocês fizerem a leitura criteriosa dela, porque ela está praticamente toda ela está já no ambiente, sem vocês terem que fazer link para outros textos, nós só temos dois textos, um na unidade 1, que é sobre net etiqueta, etiqueta na internet, como participar de fóruns, como participar de web conferências, essas questões todas que envolvem a etiqueta também no uso das ferramentas digitais, que tem cinco páginas, e um outro PDF sobre ambiente virtual de aprendizagem, que também tem dez slides, então, a gente não tem muito texto para ler, a gente se centrou mais em vídeos, né, então, na unidade 1 tem dois vídeos, na unidade 2 tem quatro vídeos, sendo que dois desses são animações muito curtas, né, e tem mais dois vídeos na unidade 3, então, é muito fácil de percorrê-la e ver os materiais que estão disponíveis e acessá-los, e com essa, com essa dinâmica de estudo, tenho certeza que vocês vão se sair muito bem na avaliação que está lá, mas mesmo assim, se perdurarem dúvidas, dia 28, antes da prova, a gente pode conversar e tirar as dúvidas que forem, que vocês tiverem em relação ao que foi exposto lá e outras questões que, porventura, eu saiba responder, eu estou à disposição também, tá bom? Então, vamos lá. Então, eu queria falar um pouquinho para vocês, e vocês já devem ter ouvido bastante em relação a isso, que a gente vive numa sociedade em rede, né, a gente vive em sociedade em rede, né, o que são redes, o que vocês entendem? Então, quando você fala em rede, é uma associação muito rápida na nossa mente, é em relação à própria internet, né, que é uma internet, é uma rede, né, e nessa unidade, vocês vão ver também a gente falando do surgimento do computador e como que essa rede se desenvolveu, o www. né, e como que isso se constitui hoje nas nossas vidas, que a gente não vive sem a internet, né, sem acesso. Mas rede, numa sociedade em rede, é um conceito muito mais amplo, porque redes são esquemas dentro de uma economia capitalista, a gente vê, por exemplo, rede de supermercados, rede de indústrias que trazem um monopólio muito grande, que não ajudam a diversificar a própria economia, né, mas elas, além dessas redes, né, que a gente vê economicamente falando, socialmente a gente tem também várias redes, hoje a gente está sempre trabalhando com redes, né, hoje a sociedade vive em redes, então são os grupos organizados que se constituem em redes, né, mas quando a gente fala em sociedade em rede, a gente também está falando nessa sociedade baseada na inovação e que tem como um pressuposto a própria globalização para o bem ou para o mal, que a gente vai discutir na disciplina, globalização está aí e a gente não tem espaços globais, as pessoas que vão se tornando cada vez mais globais, né, então às vezes, ingenuamente, a gente diz assim, o espaço está se tornando global, não, as pessoas vão se tornando cada vez mais globais frente aos pressupostos que elas vêm se colocando, né, na sua própria vida, então hoje, por exemplo, você tem condição de viajar, viajar, né, pelo Google e conhecer esses dados, tem condições de visitar o museu, um museu, né, um museu interativo online, então você tem condições de, de, né, tem, 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 tem softwares que você e sites que você entra e você caminha por, né, por exemplo, pela quinta avenida, você anda de carro, né, por, por São Petersburgo, você anda de carro por Los Angeles, então, tudo isso é próprio da todo desse mundo globalizado, né, e, e, e nesse mundo globalizado também há uma concentração muito grande, muito, muito pouca gente com muito e muitas pessoas sem nada, né, então, ao mesmo tempo que esse mundo globalizado, ele concentra, principalmente, a renda, né, então a gente vê, assim, que pequenas indústrias, muitas vezes, ligadas à inovação, que estão, né, a gente vê isso, por exemplo, no Vale do Silício, que pequenas indústrias que estão lá, ou pequenas empresas que detêm o monopólio da tecnologia, conseguem, é, conseguem dominar uma série de coisas, né, não é à toa, por exemplo, que a gente conviveu hoje, nesse, nesse momento, a gente está convivendo, né, em tempos de pandemia, que o monopólio, por exemplo, da China, na questão da, da, de máscara, de outros acessórios que se precisa em tempos de saúde, né, então, é um monopólio disso, de uma coisa tão simples de fazer, a, a, ela deteve essa tecnologia e era tão, tão, tão barato que não compensava outros países fazerem, e aí a gente se viu, nessa época de pandemia, sem essa, essa questão, tivemos que apelar aí pela criatividade, pelas mãos de obras de outras pessoas, para nos ajudar a termos as tão, né, as tão, as máscaras que são tão importantes para a nossa própria sobrevivência, né, e ela, ela vem mais ou menos nesse sentido, essa sociedade em rede que eu coloquei para vocês, tá, então, nessa sociedade em rede, todos produzem informação, todos são produtores de informação, de conteúdos, que expressam e compartilham, então, muitas vezes a gente vê, e no Brasil as pessoas são tão criativas, né, memes, né, sai um vídeo, as pessoas editam esse vídeo e, e colocam para frente e compartilham, e compartilham também a desinformação, né, as fake news, né, questões aí da desinformação que levam as pessoas a acreditar em coisas que, que levam a uma uma perturbação social muito grande, onde as pessoas também, por trás da própria tecnologia, falam muitas coisas sem pensar, e isso atinge a tantas outras, e a gente vê aí uma série de coisas, assim, que nos incomoda também, fruto também desse processo que a gente vive aí, de globalização e do próprio uso das tecnologias, então, é nesse sentido que eu queria conversar um pouquinho com vocês, né, a gente falou da sociedade em rede, eu trago um conceito aqui para vocês sobre rizoma, rizoma, se vocês forem procurar na internet lá, vocês vão ver, ele é aquela raizinha bem fina que tem em algumas plantas, então, é da área da biologia, que parece um cabelinho, né, que você vai em algumas plantas, você vê aquela raizinha, assim, que uma vai grudando na outra e vai se intercalando, né, então, é, 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 é um, e, e Deleuze, que é um, que foi um grande filósofo, né, francês, e ele vai pegar esse, é, fazer uma analogia com o rizoma da biologia e vai construir um conceito, ele vai dizer, é, e traz isso para o conhecimento, ele vai dizer que o conhecimento, é, ele é uma forma vacicular, no qual não há ramificações, mas sim entrelaçamento de processos, de ações, estabelecendo redes interligadas. Esse conceito dele vai trazer uma revolução muito grande para todos nós, porque antes a gente achava, assim, por exemplo, e a gente vê que a própria evolução do conhecimento vai mostrando isso, e foi construindo isso, de que determinadas áreas do conhecimento são mais valorizadas do que outras, são mais importantes do que outras, e a gente continua vendo isso, né, então, por exemplo, a matemática é mais importante, isso Descartes já dizia lá no século XV, que a matemática, e o Platão também, só dizia que quem entraria na República de Platão, no mito da caverna, ele vai dizer isso, quem fosse geômetra, né, na academia de Platão, então, a matemática sempre foi colocada com uma ciência dura, difícil, em contraposição às outras ciências, e com esse conceito, ele vai dizer que não há uma ciência melhor que a outra, há uma complementaridade entre elas, uma depende da outra, por exemplo, quem sabe, música, quem tem muita facilidade com música, também tem muita facilidade na matemática, há uma relação entre elas, que muitas vezes a gente não conhece, e a gente vê falar sempre que o conhecimento, ele deve ser interdisciplinar, uma questão ligada à outra, né, e é tão difícil, né, tão difícil, nós não conseguimos sair das disciplinas, olha para o nosso curso de educação à distância, ele é modular em várias disciplinas, por mais que a gente tente conversar uma disciplina com a outra, cada disciplina tem seu construto teórico e é difícil de relacioná-la com outra, então, a gente tem que respeitar esse construto teórico das disciplinas, mas é difícil elas se relacionarem com outras, e quando a gente pensa, a gente não pensa, quando a gente está falando, por exemplo, estou falando aqui com vocês, eu estou falando de conceitos, estou falando de uma disciplina de introdução à educação à distância, mas estou falando de conceitos filosóficos, sociológicos, e eu não estou dizendo, parem que eu estou falando sobre sociologia, eu estou falando sobre ciência, quando a gente verbaliza o nosso conhecimento, ele é uno, né, então é isso que ele quis dizer, tá, e aí essa metáfora, né, remete ao que a gente coloca aqui, a multiplicidade de processos, né, e a heterogeneidade de modelos, então, hoje não tem um modelo que é certo, né, não tem um padrão de estabelecido, então, há vários pontos de partidas, tá, e não há uma verdade única, então, é por isso que é muito dificioso viver em sociedade, né, quando a gente, isso não é ruim, não, a gente tem que respeitar as diferenças, a gente tem que respeitar a multiplicidade de opiniões, há vários caminhos para chegar a uma, a uma, a uma, vamos dizer, a uma solução possível, hoje, por exemplo, a gente vê aí tantos caminhos com tantas vacinas procurando vários caminhos, a ciência está em alta nesse momento, vários, vários países e várias universidades, centros de pesquisa procurando por vários modelos uma forma de chegar a uma vacina eficiente contra o coronavírus, esse é um exemplo que a gente tem aqui, tá, então, não há uma verdade única, uma verdade certa, o conhecimento, ele está sempre em transformação e ele se transforma por múltiplas esferas, é isso que a gente vê, né, a partir desse conceito de rede, por isso que quanto mais a gente trabalha em rede, quanto mais a gente trabalha em rede, a gente aprende em rede, a gente socializa o que aprendeu de uma forma responsável, mas a gente cresce cognitivamente, tá bom? Estou olhando aqui para ver se a gente tem alguma questão, mas ainda não, então vamos falando, tá? Então, vocês vão ver um pouco disso que a gente que a gente está colocando aqui na disciplina lá, né? Então, o conhecimento em rede, que a gente falou da sociedade em rede, agora a gente está falando do conhecimento em rede, ele abre, então, já que ele não é um, não é uma verdade e a história, por exemplo, tem lidado muito legal disso, né, que há várias interpretações para um fato histórico, não há uma verdade absoluta como sempre acreditava, é, eu sou de uma geração talvez muito mais antiga do que a de vocês, em que a gente estudava determinadas questões e elas eram tidas como verdades, né? E a história era contada com uma história de fatos, uma história de heróis e sem a participação do povo, hoje a gente vê que a história, ela é motivada pelas ações do próprio povo, então, não é uma história de heróis, né? Então, a gente entende isso, esses caminhos, mas antigamente a gente decorava com uma verdade absoluta e imutável, né? E a gente está vendo isso, que não há uma verdade única, mas há caminhos para conexões, e aqui eu vou, né, aqui fala de conexões que vão levar à heterogeneidade, a homogeneidade, ela é burra, ela não pode acontecer, tudo que é homogêneo, ela não, ela não permite novas aprendizagens, então, a gente, por exemplo, não pode, por exemplo, achar que dentro de uma sala de aula, alguns de vocês são professores da rede básica, por exemplo, ou do ensino superior presencial, todas as pessoas têm que pensar da mesma forma e têm que aprender do mesmo modelo, cada um aprende de uma forma, cada um pensa de uma forma e a gente tem que aprender a lidar com essa diversidade, né? Com essa heterogeneidade, porque é essa heterogeneidade que faz com que a gente construa pontes no aprendizado e no conhecimento, tá? Então, esse entrelaçamento de processos e ações que vão estabelecer essas redes interligadas, então, por exemplo, vocês vão ver nas nossas disciplinas aí que a gente trabalha com o princípio da conectividade, de estabelecer conexões, então, vocês estão lendo a disciplina que o professor propõe, de repente o professor diz assim para vocês, então, abram esse link e vejam essas imagens, ou abram esse link e vejam, de repente, passeiem por esse museu, vejam essa tal coisa. Essas conexões ajudam muito a gente aprofundar o conhecimento. Quanto mais conexões eu consigo estabelecer, mais eu vou tendo uma aprendizagem significativa que eu consigo aguardar, né? Então, esse é um dos princípios também da educação à distância, a heterogeneidade, a conexão, a diversidade, tudo isso tem que pautar, né? Essa educação em que a gente acredita que é propulsora de novas formas de aprendizagem. Então, muitas vezes a gente está estudando ou a gente vai para a internet para ver alguma coisa e não chama atenção outra, você navega na outra, depois você se sente culpado, você diz, ai meu Deus, eu fui ver tal coisa e acabei indo na outra. Esses hiperlinks que a gente faz de uma relação com a outra, eles também nos ajudam a aprender determinadas coisas. Por mais que você não diga, ai, aprendi tal coisa, coisa, mas essa, essa, esse aprendizado que você teve, ele fica internalizado em você, né? E lá numa outra situação, você acaba, acaba utilizando esse aprendizado sem mesmo saber da onde foi que você aprendeu aquilo. De repente, talvez para você já deva ter acontecido, às vezes você diz assim uma determinada coisa numa situação, uma determinada frase, uma determinada ideia, um pensamento e as pessoas dizem, nossa, que legal, e você pergunta, meu Deus, da onde foi que eu tirei isso, da onde que eu tirei isso? Isso foi de leituras, né? Foi de coisas que você viu, de coisas que você observou, de páginas que você navegou, que vão te trazendo cada vez mais esses processos de aprendizagem, né? Então, quanto mais você navega por esses sites, quanto mais você faz leituras, quanto mais você vê podcast, assiste vídeos, tudo isso leva você a cada vez mais, ter mais conhecimento, né? E ter posições em relação, em relação a determinados assuntos que circulam socialmente, ok? Então, vamos lá, tá? Ok, tá? Então, eu trago aqui para vocês também, alguém abriu o microfone aqui? Cleirinha, você abriu o microfone, por favor? Ah, obrigada, né? Mas pode colocar sua questão no chat, que a gente responde aí, tranquilamente, tá bom? Então, Michel Serres, né? A gente não consegue abrir o microfone, porque tem muita gente, então a plataforma não comporta, mas a gente responde aqui pelo chat, tá? Agora, retomando o que a gente está falando, então, vocês estão vendo ali a capa de um livro, é um livro de Michel Serres, chamado Polegazinha, eu sempre faço muita propaganda desse livro, porque é um livro, é muito gostoso de ler, é um livro que você lê rapidamente, né? Em duas horas, uma hora e meia, você lê esse livro, né? Michel Serres é um filósofo francês e ele escreveu A Polegarzinha, numa alusão ao pequeno polegar, né? E, ao mesmo tempo, aos dedos, né? Os dedos polegares. Então, ele vai dizer várias coisas neste livro e eu vou me pedir perdão a ele por ser simplista na minha análise, né? Mas ele vai dizer que a gente está vivendo uma nova transformação na sociedade, a que ele denomina de sociedade pedagógica, que é novas formas de aprender e que, muitas vezes, isso causa um estranhamento, né? E que tem muita relação com a sociedade tecnológica. Se vocês têm filhos, ou, né, eu, vocês têm filhos, eu tenho um afiliado de dois anos, eu observo muito como é que é o aprendizado dele, e vocês devem observar, né? De filhos, sobrinhos, né? Afiliados. A gente observa que as nossas crianças hoje, elas já vão, assim, desde pequenininha com o dedinho, né? Tem uma agilidade nos dedos, mesmo sem saber ler e escrever, né? Eles já sabem produzir vídeos, eles já sabem ver vídeos, eles já sabem fazer uma série de coisas. Eu tenho uma outra filhada também, que tem cinco iconinhos, e ela manda para mim sempre o WhatsApp, e ela me diz assim, responda por áudio, né? Ela me passa o áudio, porque eu ainda não sei escrever, mas ela sabe usar o WhatsApp, ela faz vídeos para internet, ela, né, consegue se colocar muito bem em frente a essas tecnologias. É uma sociedade tecnológica que a criança, desde pequena, vai assumindo essa posição. E por que que ela é chamada de sociedade pedagógica também? Porque vai transformando a própria pedagogia de ser pedagógica nesse momento. A pedagogia não só relacionada à criança, à educação básica, mas essa sociedade pedagógica em constante aprendizado. E ele vai dizer nesse livro, para a gente, né? De que essas polegarzinhas viajam de uma, de um, como eu já havia comentado com vocês, elas viajam de um conteúdo para outro, de um site para outro, de um link para outro, com uma velocidade, e que muitas vezes a gente diz assim, elas não têm capacidade de concentração, elas não estão aprendendo nada, elas estão vendo muito rápido as coisas e não está ficando nada. É uma, são crianças que não estão retendo o que, o que é importante que elas retenham. Gente, é, é, muitos cientistas já realizaram pesquisas e têm demonstrado que são crianças que aprendem muito. Pode ser que elas tenham dificuldade para decorar a tabuada, porque a tabuada não interessa para eles, porque eles podem usar outros elementos para fazer a mesma conta. Pode ser que sejam crianças que não vão decorar datas e fatos históricos, mas são crianças que sabem muita história e muita geografia, é, são crianças que aprendem o tempo todo nesse movimento, tá? E ele vai dizer que ele prefere, e ele vai fazer uma alusão a uma lenda de Sam Dennis, para dizer que ele prefere que não uma cabeça cheia, mas uma cabeça bem formada, tá? E que não adianta uma série de informações que você sabe hoje e amanhã você não sabe mais, porque você decorou para saber aquelas informações, mas isso não se transformou em conhecimento, né? O transformar em conhecimento só ocorre se você vivencia aquilo de uma outra forma, que se transforma em conhecimento. Então, hoje eu sei bastante de um determinado assunto, eu decorei sobre isso, amanhã eu já não sei mais nada daquilo, porque não houve uma vivência, aquilo não se transformou em conhecimento. E ele vai dizer para nós que nós temos um desafio enquanto sociedade pedagógica, o qual é o desafio, o que que é o desafio é transmitir, a quem, né? Aí saiu a quem transmitir, como transmitir. Então, ele vai dizer o que transmitir, a quem transmitir, a quem transmitir e como transmitir. E ele vai nos derredar a resposta. A quem, o que transmitir, o saber. Então, o saber. Ele agora está em todo lugar, na internet, disponível, objetivado. Bom, mas se o saber está lá, né? O que será do professor, se você não pode ajudar nessa transmissão desse saber. Se o saber está lá disponível, objetivado, com a web 3.0, agora a gente consegue, avançou muito na busca por palavras-chave, nas tags, né? Essa web inteligente, que se a gente procura hoje por um determinado assunto, já chove uma série de informações sobre aquele assunto na nossa rede de WhatsApp, no nosso Instagram, ou no nosso Facebook, ou na internet, enquanto eu estou digitando alguma coisa, começam a aparecer esses anúncios para mim, porque há uma web semântica aí que faz toda essa trilhagem desse processo. Então, ele vai dizer que o conhecimento está em todo lugar, disponível, objetivado. E isso é muito legal da gente entender de que, se ele está lá, ele precisa que alguém ajude a buscar essa trilha de conhecimento, a decifrar coisas boas e coisas ruins que tem na internet. Tem muita coisa ruim na internet também, muita desinformação, muita coisa mal feita, muita coisa tendenciosa, muita coisa que agride, que machuca, que não leva a lugar nenhum. E a gente, o professor, tem essa essa tarefa de ajudar o aluno a buscar o que realmente faça sentido para o desenvolvimento social e dos nodos das pessoas, né? Do desenvolvimento social e educacional. Então, reforça ainda mais o papel do professor, dos pais, no sentido de orientar para o uso da própria internet, né? A quem transmiti-lo? Ele vai dizer a todos, o saber inteiro passou a estar acessível a todo mundo. Então, a gente precisa transmitir esse saber a todo mundo. E daí vocês vão me dizer, mas espera aí, estamos vivendo essa época de pandemia, essa necessidade de ensino remoto, aluno não tem acesso à internet, aluno não tem computadora, aluno não tem não tem acesso por celular, com dificuldade. Perfeito, a gente conhece toda essa situação, a gente conhece toda essa situação, mas a gente precisa lutar por políticas públicas que dêem influência digital, tanto para os professores, como um letramento digital para as pessoas, para todas as pessoas, para que elas busquem acesso às informações que estão aí disponíveis, né? E a gente tem que ter políticas públicas que permitam que cada vez mais pessoas tenham acesso a esses equipamentos. A gente precisa lutar muito, muito, muito para isso. Quando a gente começou a trabalhar com a educação à distância, 15 anos atrás, o que a gente mais usava era o livro impresso. De lá para cá, a gente não tem usado mais o livro impresso, porque a gente já percebeu de que os nossos alunos que vêm trabalhar com a gente com a educação à distância, eles já vêm sabendo o que é modalidade e eles já têm algum equipamento, um celular, ou uma... com alguém que eles podem buscar essa informação, um parente na casa de alguém, ou ir ao polo para buscar essa informação, eles sabem aonde buscar essa informação. Então, o material para acessar essa informação, melhor dizendo. Mas por que eu estou dizendo que ele está acessível a todo mundo? Se a gente for lembrar, na época do iluminismo, acho que todos nós estudamos iluminismo, né? Baudier, não, D'Alembert, D'Ire, 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 alguns, e eu esqueci alguns outros aí, me perdoem, a memória já não está boa. Então, mas alguns que a gente chama de enciclopedistas naquela época, eles resolveram escrever uma enciclopédia, né? Para que as pessoas soubessem mais, né? Cada vez mais. Então, eles conseguiram, à época, juntar mais ou menos 2.500 verbetes numa enciclopédia, que eles tentaram publicar, ficou os manuscritos, mas eles foram perseguidos pelo regime, o regime de governo francês da época, né? O, me fugiu a palavra de novo, né? Não, é o regime autoritário da época, né? Que era o regime dos reis, e eles não conseguiram levar à frente essa enciclopédia. Hoje, a gente diz que a internet é a enciclopédia, né? Do século XXI. A internet é a enciclopédia do século XXI. Se a gente for, por exemplo, ver a Biblioteca da Alexandria, né? Da antiguidade, a gente vê como que eles tentavam conservar os manuscritos, os escritos, todos em rolos de papiros, ou, né? Em códices, para que as pessoas tivessem acesso à informação. Hoje, ela está aí, acessível a todo mundo. O que a gente precisa é potencializar que as pessoas tenham acesso aos equipamentos para poder trabalhar isso. Eu me lembro que, quando eu era jovem, a gente tinha, assim, como material de estudo, que todo, né? É o sonho de qualquer família. Qualquer família de classe média tinha uma Barça em casa, né? Uma Barça, que é aquela enciclopédia vermelha, e todo ano tinha o livro do ano e tal. Eu nunca tive. Minha mãe, minha família era muito pobre, a gente nunca teve. Então, a gente tinha um... Eu sempre tive um sonho de ter uma enciclopédia daquela, né? E havia uma vizinha que tinha. Então, a gente ia perturbar ela quase todo dia, pedindo a Barça emprestada para fazer pesquisas em livros. Eu era apaixonada pela Barça, né? Naquela época. Por aquele tipo de conhecimento. Então, vocês vejam que, em todo momento, o acesso a isso também sempre foi uma questão, assim, de poucos. E por isso que a gente fala que tem que lutar por políticas públicas que permitam que pessoas... Quais pessoas tenham computadores em suas casas, telefones compatíveis para uso, para que a gente possa avançar também nessa questão de conhecimento, tá bom? E aí, ele vai dizer mais uma coisa. Como transmitir? Pronto. É coisa feita. Então, se você tem um acesso, uma rede de conhecimentos espalhada em milhões de páginas aí na internet, né? Se você tem pessoas prontas a querer ajudar a transmitir esses conhecimentos e levar as pessoas a buscarem mais o conhecimento, porque podem tirar tudo de você. Podem tirar tudo de você. Sua casa, a sua família, até a sua dignidade. Mas tirar o seu conhecimento, ninguém tira de você, né? Então, se o conhecimento está aí, ele vai dizer pronto, é coisa feita. Então, já está aí, já está tudo pronto. Então, por que não buscar soluções para esse processo, tá? Por que não buscar soluções para esse processo, né? Se o conhecimento está sendo socializado, veja bem que se a gente está avançando, por exemplo, volto eu falar das vacinas, né? Mas se a gente está avançando em vacinas para o coronavírus, a gente se deve a esse conhecimento que está pronto aí, socializado com muitos, compartilhado com muitos, há uma rede de cientistas pensando sobre isso, o que faz com que a gente busque soluções, né? De uma outra forma, tá? Ok, deixa eu dar uma olhadinha se a gente tem mensagens aqui, né? Tá bom, acho que... Acho que não temos questões, né? Tomara que... Obrigada, Patrícia, não temos questões. Tomara que a questão do áudio esteja voltada ao normal. Verdade, Tatiana, né? A Bárcia era o nosso único recurso. Verdade. Vamos lá. Então, ele vai dizer novamente aí, só para eu fechar, né? As novas tecnologias nos obrigam a sair do formato espacial, inspirado pelo livro e pela página. O que ele quer dizer com isso? O livro vai morrer? Não, jamais o livro vai morrer. Algumas pessoas vão com o computador e o telefone para o banheiro, né? Mas a gente ainda vai com o livro, com a revista para o banheiro. A gente ainda lê muito. Então, o livro nunca vai morrer. O livro sempre vai ser um saber constituído. Embora a gente já saiba que tem bibliotecas que já cabem na palma da nossa mão, no celular, né? Mas quando ele faz esse... Sabe como é que é filósofo? Eles trabalham muito com as questões metafóricas, eles fazem analogias, né? Ele vai fazer essa relação dizendo que a gente teve tanta revolução, né? A revolução, por exemplo, a primeira revolução que a gente teve foi a revolução da escrita. Quando o homem passou a escrever, foi uma revolução. A segunda revolução que a gente teve foi a revolução da imprensa, né? Quando a imprensa surgiu, né? E é isso que ele vai falar, houve uma revolução, porque o ato de ler se modificou, né? E ele vai dizer, com relação ao saber, pedagogia, a prova do espaço universitário, inventado pelo livro e para o livro. E ele vai dizer isso, que hoje a gente vive, né? O que uma outra autora fala, a Santa Ela, do leitor ubico, que é o leitor, a ubicuidade, é o leitor que vai de um link para outro e consegue fazer aquela leitura que eu te falei. Então, quando ele fala que a gente está saindo desse livro pela página, é porque a gente está voando para outras páginas, para outros links, para outros conhecimentos, né? E vai estabelecendo essa rede, tá bom? Então, vamos lá. Tá bom. Então, acho que eu gostaria de ler esse aqui para... E tem algumas palavrinhas que a gente colocou. Isso está dentro do... Se vocês forem lá, está exatamente como está aqui na primeira unidade, né? Portanto, as redes de computação abrangem diferentes modos de comunicação e de socialização de culturas e saberes. São estruturas abertas que se caracterizam pela flexibilidade e pela imensa capacidade de expansão. Andam de mãos dadas com a inovação e com diferentes formas de comunicação. E assim postulam sempre a adaptação a novos padrões sociais, culturais e econômicos, né? Então, pensem em nós, nesse novo momento que estamos vivendo, né? Que se não fosse a rede de computação, né? Quantas coisas nós estaríamos deixando de vivenciar nesse momento? E que nossa situação é muito difícil, sem dúvida nenhuma. Por uma série de fatores, a nossa situação é até um pouco desesperadora, né? Mas se não fosse pelas facilidades que a computação com a tecnologia nos trazem, eu diria para você que seria muito, muito, muito pior, né? Então, as pessoas com essa disrupção, a gente sabe que a gente vai estar vindo há várias décadas num processo de disrupção. As coisas se rompem facilmente para se reestruturar de uma outra forma. E a gente vem vindo, visto isso na indústria, né? A gente tem visto isso na transformação das próprias cidades. A gente tem visto isso na educação. A gente tem visto essa disrupção em vários setores. Mas a gente nunca teve uma disrupção tão grande e tão devastadora como a gente começou a vivenciar a partir de março com essa pandemia, né? Então, quando que nós, brasileiros, íamos ver, por exemplo, uma reunião, né? Do congresso, do STF, transmitida virtualmente, né? Quando que a gente ia ver isso? Quando que a gente ia ver shows de artistas por lives, né? Quando que a gente veria essa situação, né? Como que se intensificou, por exemplo, as compras online, né? E com certeza aí vem outras coisas relacionadas a isso. Quantas diferenciações vocês começaram a perceber no dia de vocês a partir dessas tecnologias? Elas muitas vezes nos sufocam, né? Eu tenho dias assim que eu penso, ai meu Deus, mais uma reunião, mais uma live, né? Não aguento mais. Mas é difícil você ficar em casa nesse movimento. Mas se não fosse isso, eu creio que seria muito pior ainda para nós, né? A falta de informação seria muito maior. A falta de atendimento às nossas necessidades básicas também seria muito maior. Então, essas redes de computação nos colocam. Então, eu paro aqui para dizer para você. A educação à distância, ela se pauta na mediação pedagógica, tá? E ela é mediada também pelas tecnologias. Mas a tecnologia não é o estretamente essencial na educação à distância. Ela ajuda? Ajuda e ajuda bastante. Mas ela não é, né? Somente com a... Se a gente disser que tudo está relacionado só com a tecnologia. E esquecer a dimensão pedagógica, cultural, social, a dimensão do humano, nós vamos viver um novo tecnicismo em que a técnica só por si só resolveria todos os problemas do mundo. E a gente sabe que não foi assim. A gente viveu um tecnicismo muito violento no Brasil. Na década de 70, né? A técnica pela técnica, o aprender por aprender, o aprender a fazer. E as pessoas começaram a se tornar mais robotizadas, sem conseguir estabelecer nexos mais profundos, com, né, ter sentido maior naquilo que ele postula. Pessoas começaram a ter um senso comum muito forte. Não que o senso comum seja ruim, mas não eram capazes de passar por uma consciência mais filosófica. Ou seja, não eram capazes de refletir sobre determinadas coisas. E quando as pessoas não refletem sobre as coisas, as pessoas são levadas a tomar decisões equivocadas, a acreditar em falsos pronunciamentos, a acreditar em verdades que não existem, né? Porque elas não conseguem refletir profundamente sobre uma determinada situação. Então, a técnica pela técnica, gente, ela não é a melhor situação. Então, por que eu digo isso para vocês? Nas disciplinas que estão a vivenciar, vocês vão ver muitas tecnologias que as professores vão usar, tá? Mas, se você não se detiver também a percorrer essa disciplina com bastante cuidado, com bastante leitura, com bastante atenção, fazendo as suas reflexões, só olhei por aqui, corro lá e fiz o questionário que está na disciplina por ensaio e erro, você vai passar pelo curso. Pode ser até que você seja formado nesse curso, pode ser que você consiga obter êxito, mas até quanto a tua aprendizagem aquilo ficou para você, né? Eu acho que quem faz educação à distância são pessoas que estão buscando mais, estão buscando mais, estão buscando aprender mais, buscando se sentir melhor frente a determinada situação e não somente passar por um determinado curso, né? Eu creio que são isso, são pessoas já extremamente comprometidas com o próprio conhecimento. Então, falei um pouquinho também da globalização, que ela vem forte nessa sociedade em rede, né? E a gente está nesse mundo globalizado, já dei alguns exemplos para vocês sobre isso, né? Então, a globalização não é uma homogeneização, mas, ao contrário, é a extensão de pequeno grupo de nações dominantes sobre o conjunto das praças financeiras nacionais. Quem disse isso foi Baudier em 1998, e é isso mesmo, né? A globalização não homogeneiza, muito pelo contrário, ela vem dentro dessa sociedade em rede, economicamente falando, e mesmo dentro do processo tecnológico, porque a tecnologia também leva algumas pessoas a se terem mais, muito mais do que outras, né? E a gente vê esse cenário, que a gente conhece muito bem, de quem detém a tecnologia, né? Administrando o mundo, né? Fazendo com que os países, né? Que a gente sabe que são os países mais periféricos, sofram cada vez mais pelo domínio de algumas nações que detêm tecnologia frente a outras, né? E a gente tem exemplos aí muito claros em todo o mundo em relação a isso, um olhar bem atento, principalmente, né? Na América do Sul, na África, a gente pode perceber muito esse processo, tá? Em 1999, eu trouxe algumas citações, Manuel Castells, que é um autor que a gente cita na nossa disciplina, né? Ele vai dizer, já em 1999, que o surgimento de um novo sistema eletrônico e comunicação caracterizado pelo seu alcance global, integração de todos os meios de comunicação e interatividade potencial está mudando e mudará para sempre nossa cultura. E veja que, quando ele fala isso, a gente não tinha a interatividade que a gente tem hoje, né? Que nós estamos aqui conversando, vocês estão me ouvindo, a gente tinha só videoconferências, muito ruins, né? A gente não tinha essa questão de conversar com qualquer pessoa em qualquer parte do mundo pelo WhatsApp, rapidinho, né? Por imagem ou por chat, né? A gente não tem, né? Não tinha essas redes sociais, e a gente vai falar um pouquinho também na nossa disciplina das redes sociais, que revolucionaram a forma de comunicação, né? Então, se veja como que, paulatinamente, a gente vai vendo que as coisas avançam sistematicamente nesse mundo globalizado também, tá? Então, feito isso, eu acho que eu dei uma pincelada para vocês um pouquinho do que a gente discute na nossa primeira unidade, que é a unidade da Sociedade em Rede, né? E eu vou falar bem rapidinho, porque eu vou retomar no dia 28, em relação a isso, sobre a educação à distância. Então, a educação à distância, segundo uma das pesquisadoras mais famosas que a gente tem no Brasil, Maria Luísa Belloni, ela vai dizer que ela é parte de um processo de inovação educacional mais amplo, que é a integração das novas tecnologias de informação e comunicação nos processos educacionais. Então, essa integração, ela é muito mais do que só a tecnologia, ela é uma inovação, ela é uma inovação disruptiva, né? Cada vez mais que se fortalece a educação à distância, se fortalece também o ensino presencial, porque o ensino presencial precisa das tecnologias de informação e comunicação, ele precisa dessas tecnologias educacionais para se fortalecer. E, ao mesmo tempo, a educação à distância precisa dos momentos presenciais para uma interatividade maior, para uma conexão maior ainda com os nossos alunos. Então, nessas nossas primeiras disciplinas, a gente não vai ter momentos presenciais, porque não estamos tendo essa condição, né? Pela própria segurança de todos nós. Mas tão logo consigamos, esperamos no começo do ano que vem, a gente terá esses momentos presenciais também, que a gente acha muito importante, né? Que é um momento que a gente se denomina de comunidade de práticas, onde a gente vai, nos reunimos em seminários para avançarmos e discutirmos sobre questões e disciplinas do curso. São momentos muito importantes, né? Revitaliza os nossos polos de educação à distância, levar um pouco da universidade às mais diferentes regiões do Paraná. Então, a gente vai ter também esses momentos, se Deus quiser, para o ano que vem, tá bom? Então, muitas vezes a gente vê, assim, que a educação à distância, ela é conceituada como um processo de democratização do ensino. É uma verdade. Então, ela faz com que pessoas que nunca tiveram acesso à educação passem a ter. Então, nós tínhamos, né? Até o surgimento da UAPE, em 2005, mais ou menos, assim, um percentual de 12%, 11, 12% da população de 18 a 23 anos no ensino superior, né? Com a educação à distância, isso sem contar as pessoas a mais de 23 anos. Com a educação à distância no Brasil, que 90 e... Ai, gente, nem vou saber mais, mas vou arriscar. 96, 97% da educação à distância no Brasil hoje está na mão das universidades particulares. Grandes universidades particulares que fazem um trabalho belíssimo, mas também universidades particulares ou centros ou faculdades particulares que não têm um compromisso realmente com a qualidade do ensino. E isso é uma preocupação. Mas público mesmo é um percentual muito pequeno, né? Uma educação à distância pública que seja gratuita de acesso às pessoas é muito pouco. Mas ela veio para democratizar. E voltando ao que eu havia dito, hoje a gente já tem, assim, em torno de 18 a 19% da população de 18 a 23 anos no ensino superior. e um aumento em torno de 60% das pessoas com mais idade acima dos 23 na faixa de 40, 50 anos frequentando a educação. Pessoas que nunca tiveram acesso a isso naquela época. E isso nos motiva bastante a continuar, embora sejamos uma fração muito pequena nesse universo que é a educação à distância, que também é um mercado, né? É um mercado. É um mercado que se constituiu aí, tá? Mas ela é além disso. Ela não é só para democratizar o acesso ao ensino superior e as pessoas terem um diploma. Ela tem que ser entendida na sua amplitude, no seu papel social maior. Porque ela produz conhecimento e ela difunde conhecimento. Vocês vão produzir muito conhecimento, né? Nessas disciplinas. E parte desse conhecimento que vocês produziram, nós vamos ter condição de partilhar, compartilhar e mostrar para outras pessoas, tá? Então, ela difunde conhecimento. E mesmo que essa difusão de conhecimento não seja feita por nós de forma acadêmica, ela é feita por vocês, na comunidade em que vocês vivem, na sociedade em que vocês vivem. E a gente sabe, por exemplo, que a área de livros necessita muito, muito de formação, né? De pessoas que realmente abracem essa causa e que têm essa preocupação com a inclusão de pessoas, né? E ela também auxilia muito no desenvolvimento de outras metodologias de ensino e de aprendizagem, né? E aí a gente vai vendo que ela tem outras dinâmicas formativas, né? E um papel político muito forte, tá? Na execução dessas ações. Então, ela está além da democratização do ensino, ela está além de levar a educação a municípios pequenos, como a gente tem aí, né? Vários municípios em que a gente atua com quatro, cinco mil pessoas nesses municípios que não têm uma faculdade. Eu já me emocionei muito em formaturas em que a gente vai, ali em cidades muito pequenas, que as pessoas choram e dizem que é a primeira formatura que eles estão vendo na vida. Então, isso é, assim, gratificante para todos nós, tá? E eu estou quase encerrando com vocês, mas eu queria mostrar para vocês aqui nesses post-its as fases da educação à distância e vocês vão ver lá na nossa unidade do OS2, tem uma timeline, tem uma linha do tempo, bem legal, percorram essa linha do tempo, que ela vai dizer nessa linha do tempo as fases da educação à distância no Brasil, né? Como é que foi essas fases da educação à distância até 2010, eu acho, e a gente precisa realmente compartilhar mais coisas nesse processo e mostrar um pouco mais para vocês, tá? Mas existem essas fases da educação à distância que elas não são, vamos dizer, uma ultrapassa a outra. Nós ainda temos ensino por correspondência? Temos. Nós temos ainda transmissão por rádio e TV? Temos. Nós temos universidades abertas? Sim, a UAB é uma universidade aberta, mas não no modelo que a gente tem nos Estados Unidos e na Europa. Existe teleconferência? Existe. Existe internet e webs? Existe, né? Há uma convergência ainda disso, por exemplo, em regiões da Amazônia, o ensino por correspondência é muito forte, no interior do Nordeste ainda é muito forte, a transmissão por rádio e TV, a gente viu, né? Muitas escolas usando rádio agora para chegar nos seus alunos. Então, ela continua, assim, propulsora, né? Desses sistemas de comunicação para se fazer acontecer, tá? Então, o primeiro que a gente tem aí é o ensino por correspondência. Então, vou falar rapidinho, mas você veja que em 1892 nós já tínhamos na Universidade de Chicago o primeiro programa formal de IAD. Já havia uma formação. Então, dizer que a educação à distância é nova, não, ela não é nova. Ela é muito antiga mesmo, né? Ela só se atualiza por meio das tecnologias e metodologias que se utilizam, né? Em 1850, nós já tínhamos uma escola de idiomas, já se ensinava a língua francesa e alemão por correspondência, né? A gente tem aí, em 1873, né? Um auxílio a mulheres que eram marginalizadas, né? Diz que poderiam poder uma sociedade que encorajava os estudos em casa, né? Auxílios para as mulheres, tá? Nós vemos, em 1930, uma universidade em Nova York que trabalhava com artes práticas da agricultura, engenharia, economia doméstica em 39 instituições norte-americanas. Então, já havia bastante. Mesmo aqui no Brasil, a gente tem cursos de correspondência que datam a 1904. Sinal que sempre o correio funcionou muito bem, né? Então, a gente tinha aí os estudos por correspondência fortemente aqui em Lencado no Brasil também, tá? Aí a gente tem essa segunda geração, que é a geração que ficou mais forte, que era a transmissão por rádio e TV, né? Então, a gente tem em 1921, né? Na Universidade de Salt Lake City, a primeira emissora educacional por rádio, né? E depois, a gente teve, em 1934, nas missões pela TV, em 1939, já havia, né? Nos Estados Unidos, aí, mais de 400 programas educativos, né? E isso não foi aqui diferente no Brasil, né? Então, a gente tinha, assim, a gente teve, por exemplo, em 1923 a 1925, a primeira rádio brasileira que transmitia, rádio educacional, que transmitia programas educativos pela internet, pela internet, não, pelo rádio, né? Que era administrado por Roquete Pinto, que é bem famoso aí, né? Como intelectual, que era a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, que mais tarde deu origem à voz, à rádio, como eu não vou, não vou lembrar agora também, mas que a gente ouve a voz do Brasil, né? A que é oficial do governo, né? Que depois ele cedeu essa concessão para o governo como a primeira rádio educativa, tá? E aí você vê, né? Por exemplo, o surgimento em 1934 da Rádio Escola Municipal do Rio de Janeiro, né? Que junto com... Usava o rádio, usava a correspondência, nunca o rádio sozinho, mas o rádio, a correspondência, a TV, a correspondência, os folhetos, os livros. E se a gente for ver, quantos de nós, eu acho que quem é mais antigo, assim que nem eu, né? Já conhece, já viu muita coisa do Instituto Universal Brasileiro, quantas pessoas não faziam aqueles livretos do Instituto Universal Brasileiro que faziam cursos por correspondência e que depois passou também a ser transmitido por rádio esses mesmos cursos, agregando, né? Agregando isso. Então, a gente vai ter em 39, primeiro, o Instituto Rádio Técnico Monitor, que existe até hoje, né? Se ele é uma rede também de educação, e o Instituto Universal Brasileiro também, existe até hoje, né? Claro que se modernizaram, né? Em 1950, a Fundação Ford doou milhões de dólares para transmissões educativas, né? E aí a gente começa a ter e vai vivenciar isso aqui no Brasil bastante, principalmente com a TV Cultura, né? Com a Excelsiorante, depois a Record, a TV Globo em 2000, com o Telecurso 2000, então vocês vão ver bastante o projeto Minerva, uma série de coisas que vocês vão observar nessa linha de tempo que está lá na nossa disciplina, né? Terceira que a gente tem aí as universidades abertas, né? Que são... Também o Felipe está dizendo que se ele não está enganado, as atividades por correspondência também se iniciaram lá, o EJA trabalhou muito, muito, muito com o trabalho com correspondência, né? Eu trabalhei no EJA, Educação de Jovens e Adultos, algum tempo atrás, bastante tempo atrás também, e a gente usava bastante, né? Isso e ainda usa, né? Os fascículos de Educação de Jovens e Adultos, mesmo Paulo Freire, né? Que foi um defensor, né? Da Educação de Jovens e Adultos, ele também utilizava esse instrumental, né? E aí a gente vai ter vários projetos, né? Que depois da ditadura militar foram deixados de lado, né? Em prol de outras coisas. Mas é verdade, concordo com o Felipe. As universidades abertas, então, elas surgem na década de 70, né? Então, a primeira, o projeto Mídia de Instrução Articulada, que foi a primeira ideia do sistema onde a função do professor começa a ser ampliada, né? Não é o professor só saindo lá de aula, é o professor que está aqui na frente, né? De uma câmera conversando com vocês, é o professor que produz material, é o professor que é o tutor na disciplina, que ajuda os alunos, né? Então, a gente vai vendo tudo isso, né? E aí, em 1970, a gente tem as primeiras universidades abertas que tem milhares de alunos hoje, né? A primeira no Reino Unido, né? Que foi o primeiro modelo para as Demoia, mas hoje ela tem mais de 300 mil alunos e é destaque em pesquisa de extensão. A gente tem universidades abertas, diferente da concepção que tem aqui no Brasil, da Universidade Aberta do Brasil, são universidades feitas só para trabalhar com educação à distância, né? Então, a gente tem várias, assim, na Espanha, tem várias famosas que a gente consegue, a Universidade Aberta de Portugal também, que nós temos parceria, né? Essas universidades, elas trouxeram um papel significativo para pensar modelos pedagógicos, estruturas pedagógicas, né? E foram um grande avanço as universidades abertas, né? Então, você tem a universidade aberta em quase todos os países humanos do mundo, né? Jordânia, Alemanha, Portugal, Países Baixos, Nova Zelândia, Venezuela, Japão, e é onde você buscar, você tem aí essas universidades abertas, trabalhando muito, e eu penso que na próxima aula a gente vai falar um pouquinho dos cursos abertos, né? Você tem Stanford hoje, por exemplo, que é, você consegue fazer um curso lá, um curso aberto, né? Dentro dessa Stanford e várias outras universidades, da Universidade de Colômbia, que abre também, com seus cursos aí disponíveis, abertos à comunidade, né? E daí nós temos aqui no Brasil o Decreto 5.800, 2016, 2006, né? Que cria a Universidade Aberta do Brasil para desenvolvimento da EAD e interiorização dos cursos de nível superior. Eu estou na UAB desde essa época, né? Então, eu estou lá, nós começamos no piloto em 2005, e daí depois o piloto se criou a UAB, tá? O que que é o Sistema Universidade Aberta do Brasil? Então, tem o artigo 80 da LDB que normatiza a educação à distância e que diz que precisaria criar legislação subjacentes para dar conta dessa modalidade que o Brasil precisava atando. E aí você criou o Sistema Universidade Aberta do Brasil, você criou a época dentro do Ministério da Educação, por uma Secretaria de Educação à Distância, e depois esse sistema foi para a CAPES, e hoje ele está dentro da CAPES, né? Que é um órgão do Ministério da Educação, responsável pela pesquisa no país, né? E ele foi criado justamente para isso, para interiorizar os cursos de nível superior. Só que a gente, ele não criou uma universidade, como existe na Jordânia, na Alemanha, uma, duas, três ou quatro universidades só dedicadas a isso. Ele aproveitou todo o capital intelectual que tem as universidades brasileiras públicas e surgiu dentro das universidades públicas. Então, nós trabalhamos hoje na Unicentro, que é uma universidade que tem educação presencial e educação à distância. Nós temos 10 mil alunos, mais ou menos, no ensino presencial e 4 mil alunos no ensino à distância, né? Então, as universidades, hoje nós somos em 113 universidades, mais ou menos, porque sempre aderem mais uma, públicas que trabalham com educação à distância nesse sistema, né? As federais, todas as universidades federais, nós somos mais de 40 estaduais e somos, também temos muitos institutos federais de educação participando. Então, é uma grande rede, né? Uma grande rede de colaboração, né? E a gente colabora muito uma universidade com a outra, tá? Então, é esse aqui. Então, a OVS surge também nesse contexto. E aí a gente vive uma geração, né? É de que a gente tinha consórcios para transmissão e utilização de televisão comercial. Mais ou menos o que a gente está vendo hoje no estado do Paraná. Que a aula Paraná, ela acontece, né? Num canal de TV, né? Então, a gente tinha esse consórcio para formar rede. Isso acontece? Acontece ainda, mas não com tanta velocidade como aconteceu há um tempo atrás. E a gente tinha videoconferência nos dois sentidos, né? Fibra ótica, entre pequenos grupos de alunos ou individual. Então, muitas vezes, vocês eram chamados para uma videoconferência, eles tinham que ir lá no polo, sentar todo mundo, daí o professor falava daqui para lá, num telão, não tinha um chat para conversar, né? Não tinha como abrir microfone. Vocês não podiam estar lá no conforto da sua casa, eles tinham que ir lá no polo para assistir. Então, a teleconferência e a videoconferência, elas se estruturam dessa forma, né? E hoje a gente vive aí, estou na última, né? A internet, né? O que a gente chama aqui, que a gente está trabalhando, a gente está trabalhando dentro de um... que a gente chama de RNP, que é um sistema de videoconferências, mas vocês devem estar usando muito o Zoom, o Google Meet, o StreamYard, de outras plataformas de aprendizagem, de streaming, que a gente chama, de transmissão, que ajudam vocês a trabalhar e a estudar, né? Então, a gente, a internet trouxe isso, baseada no computador e na internet, né? Você tem as classes virtuais online com base na internet, então, vocês têm, a gente tem os ambientes virtuais de aprendizagem, como é o Mundo, no nosso caso, você tem o surgimento aí da web 2.0, né? Que fez com que isso acontecesse, que esse movimento acontecesse, né? Que essa web inteligente começasse a funcionar, que os ambientes virtuais de aprendizagem surgisse, tá? E você teve aí métodos mais construtivistas e hoje a gente, e eu quero falar na próxima aula um pouquinho mais detalhadamente para vocês sobre avanços da web 3.0 e a gente já fala na web 4.0. Então, a web 3.0, a grosso modo, é a web semântica que eu falei para vocês, que é aquela web que trabalha com as tags, que trabalha com as palavras, né? Então, é aquela web que você, antes para você, eu me lembro que quando a gente ia buscar alguma coisa na internet há 20 anos atrás, meu Deus, era, você digitava uma palavra, vinha milhares de coisas e você não tinha aquela palavra no meio. hoje as tags te facilitam muito, você digita uma coisa lá, já vem, né, se você faz realmente um filtro legal, já vem exatamente aquilo que você está buscando, já vem, se você entra num site em inglês, já está lá traduzir esse site, quer dizer, é a web que foi trabalhando isso para a gente, né? Você, tem os IP links, então você está vendo um texto lá, aparece o azulzinho, você consegue navegar para aquele outro link que mostra, isso tudo se deve é a web 2.0, né? E a, perdão, a web 3.0, a web semântica que a gente fala, né? E que também ela trouxe para a gente um certo policiamento, né? Porque hoje a gente é policiado, né? Se você faz check-in num lugar, todo mundo já sabe onde você está, você é monitorado naquele momento onde você está, então ela também te monitora, ela sabe qual é o perfil que você tem de consumidor, por exemplo, qual é o perfil que você tem de gostar de determinadas coisas, né? E é com essa web que a gente ouviu, avançou, por exemplo, também, por exemplo, de ter um Netflix, né? Você tem os filmes, você faz comentários, você interage ali, você consegue comentar vídeos na internet, você consegue ver filmes, você tem os filmes que você mais assistiu, eles já sabem o teu perfil para mostrar quais os outros filmes que têm semelhança com aquele que você já assistiu, quer dizer, ele vai ter enredando dentro de um sistema, você tem, né? Vários outros, né? Você tem, falei agora do Netflix, mas tem tantos outros que caminham mais, né? Nessa direção, né? É graças à web 2.0, 3.0 e agora 4.0 que você tem um PicPay, por exemplo, fazer pagamentos, que você tem no Bank, como uma outra forma de banco, né? E a web 4.0 vai fazer com que a gente avance mais ainda na internet das coisas, então ela vai trazer para a gente bastante a inteligência artificial, então hoje, por exemplo, você vai num banco, você, por exemplo, entra num banco, você vai ter a tua assistência virtual com quem você conversa nesse banco, né? Essa inteligência artificial, você tem no Magalu, a Magalu, na Magazine Luiza, que é uma inteligência artificial, os bancos desenvolvem muita pesquisa para que essa inteligência artificial ajude, né? Você tem o telefone, você no teu telefone, você fala, por exemplo, no iPhone, com a Siri, Siri, né? Quero acessar tal site, ela acessa para você, é a inteligência artificial que virá para dentro, por exemplo, do nosso ambiente vital de princípio. logo nós temos uma inteligência artificial dentro do mundo para nos ajudar. Logo, logo, a gente tem aí a internet das coisas que a gente já vê em muitos lugares, que ela quer a internet inteligente, que já te mostra que a geladeira ficou aberta, que você deve voltar, que a luz que você esqueceu acesa, que o ferro que você deixou ligado, que te ajuda no cotidiano das tuas coisas. Então, essa é o que a gente chama de web semiótica, ligada muito mais ao símbolo do que aquilo representa. Então, a gente está caminhando cada vez mais para esse novo modelo, mas que é um novo modelo que tem convergência com os anteriores e a gente não pode deixar de entender todo esse processo também. Então, eu acho que vou ficando por aqui, já me estendi mais do que devia com as minhas questões, mas eu gostaria também de ver se tem mais alguma mensagem, se foi legal, se foi bom dessa forma que a gente tem, né, pode trabalhar, que a gente pode trabalhar. Então, quando iniciei graduação e processamento de dados em Assis, o acesso à internet era apenas a sala do reitor. Que evolução, vivenção. Verdade, verdade. Eu me lembro quando eu fiz a minha dissertação de mestrado também, Lucinéia. Meu Deus do céu! Eu tinha que viver emprestando o computador do meu solo, que era o único que tinha para eu poder digitar e era mais só para digitar do que de pesquisar. Então, quanta revolução a gente tem, né? Ok. Temos uma pergunta? Sim, sim. Eu respondi até, comentei isso com o Felipe, né? E alguém também já está, a Scleia, dizendo que também trabalhou no EJA, no ProJovem, em Foz do Iguaçu, né? Então, eu vejo assim que, né? A gente não, a gente tem que fazer o uso de todas essas ferramentas. Se em algum momento a gente precisar da correspondência, a gente tem que usar essa correspondência também. Hoje a gente, hoje a gente viu, por exemplo, que as professoras vão lá levar as atividades em casa para os seus alunos ou os pais vão buscar. Isso também é uma espécie de correspondência que a gente está utilizando nesse momento, certo, né? Então, nada é jogado fora. Eu acho que não há uma briga entre o novo e o velho. Eu sempre digo que há as coisas que são clássicas. As coisas que são clássicas, elas perduram, né? Então, não é jogar tudo que a gente teve como velho e tentar uma roupagem nova, mas aproveitar tudo, um pouco do potencial que a gente tem em tantos caminhos para prosseguir, né? Ok? Então, eu vou ficando por aqui também. Agradeço imensamente a todos vocês que ficaram comigo. Foi um grande prazer. Também não vi, falo demais, né? Nem vi a hora passar. Acho que cansei a Ana Paula. Ana, agradeço imensamente você por estar aqui comigo nesse processo, né? E boa noite a todos, né? Vamos, vamos, vamos firme na nossa disciplina. Obrigada. Posso disponibilizar os slides? Sim, com certeza. E vai ficar tudo aí certinho. Então, disponibilizo lá no ambiente. Podem deixar. tá? Obrigada, gente. Grata a todos. Boa noite. Obrigada, Ana. Obrigada, Patrícia, Elenir. Obrigada. Obrigada. Obrigada, Ana Paula. Obrigada, Ana Paula. Obrigada, Ana Paula. Obrigado.